Tudo bem? 20 horas e 39 minutos, 29 de fevereiro de 2024. Eu espero que vocês estejam bem, amém? A proposta dessa aula é responder questionamentos que são feitos e responder pela Bíblia, amém? Sobre o verdadeiro calendário do Senhor. Eu vou mostrar na Bíblia, amém, irmãos? E eu quero deixar aqui um conselho para as pessoas que são novas no caminho para terem muito cuidado. Porque eu fui abordado por um ouvinte, que eu tenho consideração, evidentemente, por isso que estou fazendo esse vídeo. Que veio me dizer que esse calendário que nós seguimos não é o bíblico. E na hora eu dei alguns versículos, mas ele insiste em falar que o calendário lunar é pagão. Então, baseado nisso, eu tenho que vir aqui mostrar na Bíblia como que eles marcavam o tempo. Eu vou trazer versículos no hebraico e as traduções. Vou explicar aqui, nessa aula, sobre o assunto. Eu estou, todos esses anos, no caminho e eu estou baseado na Bíblia. A pessoa, para chegar para mim e falar que eu estou errado, eu acho que a pessoa tem que ter bom senso. Porque, igual material que eu vou mostrar aqui, eu não precisava fazer isso. Porque eu já sigo esse calendário há anos. Só que é muito chato quando você está certo, está baseado na Bíblia e você ouve certas coisas. Baseado no quê? Para alguém chegar e falar que eu estou errado, a pessoa tem que provar isso. E com a Bíblia. Eu sou muito honesto. Eu uso a Bíblia. De Gênesis a Apocalipse. Vou mostrar aqui a palavra lua em hebraico. E vou mostrar que a palavra lua também é mês. E vamos ver o que a Bíblia ensina. Com a Bíblia. Sofisma não. Eu não aceito sofisma. Eu não aceito acho. Se não pode provar nas escrituras, se cala. Tá? Qualquer pessoa. Não tem eu acho, não tem o que eu acredito. Tem o que está escrito. Eu posso até falar alguma coisa que eu creia que não está claro na Bíblia. Por exemplo, Lilith existiu ou não existiu? Temas paradoxais. Temas que requer uma interpretação e que outra pessoa pode ter uma interpretação diferente. Mas aquilo que é nítido, nítido, aquilo que está ali estampado, que não deixa nenhuma dúvida, não é uma coisa abstrata, é uma coisa muito concreta, fica difícil. Mas eu vim aqui fazer esse vídeo justamente para que as pessoas vejam perigo de não se estudar. Ah, Deus me falou. Eu acredito que Deus fala. Eu fui formado pelas mensagens de Deus. Então, eu sou uma pessoa que eu acredito em revelação. Agora, a primeira coisa que o Eterno mandou eu fazer foi ler as cartas de Paulo. Foi ler atos dos apóstolos. Então, a gente precisa estudar as escrituras. Não é acredito, não é eu fiz um estudo aqui, não. A pessoa quer desmontar um calendário com estudo com menos de 30 dias, com menos de 6 meses. Cuidado com isso, tá? Cuidado com isso aí, tá? É o meu conselho a qualquer um dos amados, amém? Tenha um cuidado com isso. Primeiramente, eu vou começar aqui. Eu tenho versículos que eu deixei anotados aqui para discursar aqui nessa temática. Mas vamos agradecer ao nosso Pai, em primeiro lugar. Em nome do seu Filho amado, fala conosco de uma forma clara e objetiva. Nos ensina, nos exorta, nos corrija. Fala com o teu povo. Nós amamos a tua palavra e o teu nome. Seja com os teus servos nesta hora. Brada na terra dos vivos, ó Senhor. Seja com o teu povo, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Interessante que quando eu estava aqui para fazer essa... montar o trabalho, Arua HaKodes me incomodou de forma extraordinária. De forma extraordinária. É como se quisesse soltar. É uma coisa impressionante o agir do Eterno. Então, o Eterno moveu aqui de uma forma gloriosa na hora que eu fui montar esse trabalho. Amém? Vamos... Vamos... Vamos a leitura... É... Que eu quero trazer para vocês... Dos trabalhos aqui que eu preparei aqui... Para a gente poder conversar... Sobre o calendário, trazendo os versículos da palavra. Tá ok? Vamos... Vamos aqui... Iniciar a temática. Abre aqui. Vamos... Vamos compartilhar. Aqui. Ok. Vamos lá, pessoal. Isaías 66, verso 23. Tá? Vou pegar uma canetinha aqui. Botar... O rosa aqui. E acontecerá desde uma lua nova até a outra. Desde um sábado até outro. Virá toda a carne a dourar perante mim, diz o Senhor. E vamos lá. E acontecerá tão frequente quanto a lua nova. Aqui é... Me dei rodas. Tá? Rodas. A gente fala... Em hebraico, quando é a cabeça do mês, nós falamos... Rosh, rodesh. Rosh, rodesh. Tá aqui, ó. O dicionário coloca... Lua nova, mês. Tá ok? A palavra lua em hebraico... Iar, Iar, Iar. Iar, Iar. Tá aqui, ó. Tá ok? Que é lua. Olha só. Vem do Strong 3, 391. Que quer dizer mês. Então, vamos lá. Primeira coisa que os ouvintes precisam saber. Que a palavra lua vem de Ierá. 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 Aqui, ó. Lua procede da mesma raiz 3, 391. 3, 391 é mês. A palavra lua vem da mesma raiz de mês. Tá? Primeira coisa que a gente precisa colocar. O mês só surge por causa da lua. É ponto. Ponto. Mas aqui, ó. Vamos aqui, ó. Olha que interessante eu vou ler. Gênesis 1, 14. Diz-se, Deus, haja luminários no firmamento do céu. Para fazerem separação entre dias e noites. Sejam eles para sinais, estações e para dias e anos. O texto está dizendo que os dois foram criados. O sol e a lua foram criados para sinais e para estações e para dias e anos. A lua e o sol. Há um detalhe curioso. Curioso, da onde surge a expressão lua de mel? Com o termo lua de mel, refere-se à noite de núpcia e ao período pós-casamento que os noivos passam juntos. Essa locução está documentada em espanhol desde o século XVI, com o significado de primeiro mês. Portanto, o primeiro lua, depois do casamento. Daí surge a lua de mel, que é baseado, que é o tempo baseado na lua. Aí tem um texto de Deuteronômio 24, 5. Quando o homem for ser casado, não sairá a guerra, nem nem porá cargo público por um ano. Chaná. Chaná é ano. Um ano inteiro. Ficará livre na sua casa para se regozijar com a sua mulher que o tomou. Entende? Interessante, né? É interessante, mas ainda é aqui, êxodo 2, 2. A mulher concebeu de a luz do filho, vendo que ele era formoso, e escondeu por três meses. Agora que nós vamos analisar aqui. Sheloshah Yerahim. Sheloshah Yerahim. Yerahim. Olha que interessante como que é belo o hebraico, né? A palavra meses, três meses, três meses, três meses aqui, ó, ó, ó. Aqui, ó. Olha aqui que interessante. Yod, resh, yurhet. Yod, resh, yurhet. Aqui o sufixo plural. Lua é meses, tá? Então, infelizmente, as pessoas que não querem atestar que o mês é baseado na Lua é porque desconhece, desconhece do hebraico. Essa expressão aqui, ó, três meses, é essa expressão em hebraico. E o nome Lua, tá aqui, ó. Mesma construção. A diferença é que aqui tá no plural, filho. Entende? Mês é Lua. Pronto. Não tem o que negar aqui, tá? A construção tá aqui da expressão. Lua. Lua. Três meses, meses, aqui, ó. Tá no plural. Aqui, ó. Tá no plural. Então, evidentemente que o sinasmo assorético é diferente, mas no hebraico não tem sinasmo assorético. Amém? Vamos prosseguir. Veja só. Tocar a trombeta na Lua Nova, pela Lua cheia. Olha que interessante. Tocar a trombeta pela Lua Nova, pela Lua cheia. Provérbios 7,20. Um saquetel de dinheiro levou na mão e só para o dia da Lua Nova voltará. Lua sendo marcador de dias. Lua cheia. A expressão é ião, ião, raquecer. Ião, raquecer. Quando a Lua está totalmente cheia. Quando a Lua está cheia. E Salmo 104,19. Fizeste a Lua para medir o tempo. E o Sol sabe quando deve esconder-se. A palavra Lua está aqui, ó, 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 ó. Strong 3, 3,94. A Lua foi criada, segundo a Bíblia, para medir o tempo. Tá? Então a palavra aqui, a palavra mês, vem da mesma raiz. Lua vem da mesma raiz de mês. Tanto que é as mesmas letras. Só há mês, porque há Lua. Tá ok? Então, aqui está muito claro. Outros outros versículos que eu vou ler aqui. Eu acho interessante ler alguns versículos para vocês. Amém? Por que eu estou falando isso? Porque a Lua é a que marca o mês. Observou que esse versículo que eu li aqui. Aqui está mostrando. Está mostrando aqui o texto. Toquei a trombeta pela Lua Nova e pela Lua cheia. No dia da nossa festa. Salmo 81,3. Mas há muitos outros versículos. Então, a expressão Lua é mês. Um detalhe aqui que vocês observaram. A mulher concebeu de a luz. Está falando de Moisés. Vendo ele formoso, escondeu por três meses. Observa que a palavra mês está totalmente conectado à Lua. Sem Lua no mar com o mês. É tão óbvio isso. O problema das pessoas. Falta estudar o hebraico. Amém? Eu vou ler alguns versículos aqui. Eu não vou aqui falar sobre o shabat. Eu só vou falar sobre o calendário. E vou ler a questão do calendário lunisolar. Amém? Que é o calendário agrícola. A expressão Lua, você encontra... Deuteronômio 17,3. Yariar. Yariar é a mesma expressão no hebraico para mês. Deuteronômio 21,3. Aqui, ó. Despedirá e despirá o vestido do seu cativeiro e ficará na tua casa. Chorará o teu pai e sua mãe durante um mês. Ali a expressão hierar. Mês. Lua. Então, o texto que tem palavras no hebraico que está ali, mês, que é a mesma palavra lua. Palavra lua, irmão. Então, ali está mês no português, mas está lua. Sem a lua não tem mês, sabe? Então, é muito complicado isso. Um outro detalhe. Josué 10,13. Por que que é lunisolar? Vamos ver. O sol se deteve e a lua parou até que o povo se vigou dos seus inimigos. O sol se deteve e a lua parou. A lua que marca o mês. Vou fazer uma leitura aqui para vocês verem. É lunar no sentido de cada mês, segue as fases da lua. É solar porque os 12 meses do calendário segue a órbita da Terra ao redor do sol. Por isso que é calendário lunisolar. Precisa do sol e da lua conforme eu mostrei em Gênesis 1,14. E aí agora? Aí! O sol e a lua pararam. O tempo parou. Os dois andam juntos. Qual é o problema das pessoas? Não estuda. A pessoa não estuda. As pessoas falam o que querem. Lune solar. Vou fazer uma leitura dos meses. O primeiro mês é o Nissan. Também chamado de Aviv. E o segundo é Iyar. Ou Ziv. Sivan. Tamuz. Ave. Elu. Tishirei. Ou Eitanin. Shesvan. Ou Bu. Kisleu. Shislev. Tevet. Tevet. Sheva. Adar. Adar 1. Ou Adar 2. No calendário hebraico. O ano bissexto requer a adição de um mês inteiro. Chamado de intercalar. Outro mês. Adar. Nesse caso, os dois meses são denominados Adar 1. Adar 2. Os meses do calendário judaico alternam entre 30 e 29 dias. Adar 1. O mês intercalar sempre tem 30 dias. Então, precisa do Sol? Precisa. O calendário judaico, também conhecido como calendário hebraico, é o calendário lunisolar. É lunar no sentido de cada mês. Segue as fases da Lua. Solar. Porque os 12 meses do calendário segue a órbita da Terra ao redor do Sol. Não preciso mais falar disso aqui. Amém? Então, os versículos estão aí. Eu não preciso ficar me desgastando para provar o que está na Bíblia, tá? As pessoas, elas precisam estudar. A lua e o mês são as palavras da mesma raiz. Tanto que eu mostrei ali a palavra mês e a palavra lua é a mesma palavra, tá? E aquele texto da mulher ali em um saquetel, provérbio 720, de dinheiro levou na mão, só lá para o dia da lua cheia. Isso é marcação de tempo. Pô, duas lunações são 7, 7, 14 dias. Então, dependendo do dia que ela está falando ali, não se sabe o dia que ela falou. Mas se sabe que era a forma de marcar. Tanto que, aqui eu vou ter que usar uma questão interessante. Que quando você vê aqueles 10 mandamentos ali da Rede Record, quando o Moisés vai falar de tempo, Moisés fala assim. Duas lunações. Duas lunações. Por que duas lunações? Porque 7, 7, 14. Daqui 14 dias. Pelo amor de Deus. Se não fosse a lua, como que nós teríamos os dias? É uma coisa tão óbvia, os sinais que Deus colocou no céu. Só que a lua está junto com o sol, porque Deus fez assim. Sabe, então, não vamos procurar chifre e cabeça de cavalo, irmãos. Não vamos começar a inventar. Poxa, está nítido na cara de todo mundo que a lua marca os dias. O sol e a lua pararam. Significa que os dois trabalham para marcar tempos. Quer mais isso? Cuidado com estudos que vêm não sei de onde. Eu estou mostrando, eu não estou usando apócrifo nenhum. Eu só usei a Bíblia e não usei todos os textos. Eu nem fui na tradição. Eu fiz o esboço à tarde aqui. Então o texto está dizendo de uma lua a outra e ainda cita a lua cheia. Isaías 66, verso 23. E acontecerá tão frequente quanto a lua na lua nova dela. E tão frequente, no Shabat, no Shabat dele, virá toda a carne para se prostrar. O Edson de Farias traduz conforme todos os tradutores que conhecem a raiz das palavras. Lua nova, lua nova, rodas. Então fica muito claro que quando a gente pesquisa, a própria tradição vai falar isso. A coisa que há um detalhe muito grande, porque é importante falar, que o calendário esteve em uso desde o século IX, antes da era cristã, nos tempos bíblicos. E o sinedro, o órgão governante do povo judeu, regulava o calendário. Isso foi mudado em 359, era cristã, devido à perseguição. Então a mudança só houve em 359. Mas desde o século IX, esse calendário era usado. Nós estamos vendo, na época de Moisés, a lua sendo o marcador de dias. Então não tem como fugir que o calendário é lunar. Amém? Luna e solar, já falei os motivos. A discussão do shabat, quando é o shabat, pode se entrar em questão. Que aí nós temos duas vertentes. Os que acreditam no sábado como o dia de shabat. E os que acreditam baseado na lua, porque o shabat também está conectado à lua. Vocês observaram ali em Isaías 66, 23, que de uma lua nova a outra, de um shabat a outro? E também, lá em Levíticos 23, vai falar que o shabat é meode. É um tempo determinado. Moed, moedim. Tempos fixados por Deus. Datas... Por exemplo, como que eu sei que é 14 de Nissan? Nós temos a estação correta. Nós temos o primeiro mês. Nós temos o dia 14. Apareceu o Osho Hodesh, que é a forma de marcar os dias. Desde a antiguidade, não tem como ninguém mudar isso. Pelo amor de Deus, eu quem querer mudar que a lua marca os dias é absurdo. Aí, lua nova, aí chega dia 14, no pôr do sol, e aí se comemora a peça. Então, a gente acha os dias através da lua, através das estações. Porque nós temos o sol para regular isso. Então, luna e solar por isso. Então, gente, as estações, tem um mês dentro daquelas estações, pelo amor de Deus, gente. Então, é muito fácil entender que a lua e o sol foram criados para a marcação dos tempos. Amém? A minha resposta para qualquer pessoa que queira se aprofundar sobre o assunto, estude sobre o calendário. Mas estude na Bíblia. Não queira pegar os apócrifos para refutar a Bíblia, que isso é um tiro no pé. Não venha com textos que não estão na Bíblia, para tentar refutar textos da Bíblia. Os apócrifos, eles podem ser usados se concordarem com a Bíblia. Não peguem textos isolados aí fora, para ir contra as escrituras, porque aí não dá, irmão. Não dá. Você querer pegar um texto que não está na Bíblia, para refutar a Bíblia, é uma maluquice. Textos apócrifos podem ser utilizados confirmando as escrituras. Então, fica muito claro que lá em Gênesis 1,14, Deus criou os dois luminários para marcações de dias, épocas, tempos, dias. Está lá. Está escrito lá, lua e sol. Então, o sol tem o seu papel, a lua depende do sol. Quando Josué mandou o sol parar, a lua parou. Não foi só o sol que parou, a lua parou também. Lunissolar. Amém, irmãos? Mas é aí que eu quero deixar aqui para vocês o seguinte. O shabat, eu vejo que é uma discussão mais difícil. É um debate mais difícil. Tá? Eu acredito que se... A pessoa quer... Por exemplo, para eu acreditar que o shabat é o sábado, aí nós vamos ter um debate. Por quê? Porque... Eu vou ter que acreditar que o Gênesis é tempos literais. Dias literais. Tá? E a partir do momento que vem o primeiro shabat, eu tenho que acreditar que os homens marcaram exatamente 7, 7, continuamente sem errar. E isso é uma coisa sem sentido. Eu tenho que acreditar... Por exemplo, se eu acredito que o sábado, ele é o dia de descanso, o sábado do calendário gregoriano, eu tenho que acreditar que ele está sendo contado desde Adão. Adão está contando, passou para o filho dele, e eles estão contando sem interrupções. Aí vai lá que Adão um dia caiu, bateu a cabeça, e esqueceu que dia era. Eu perdi o shabat. Como é que Adão vai encontrar o shabat? Se essa é a interrupção, se interromper uma vez, já perdeu o círculo. Então eu tenho que acreditar que os homens se preocuparam com o dia do descanso desde o início e se foram passando um para o outro. Hoje é shabat, daqui sete dias shabat, se nem havia o calendário, isso foi desenvolvido. O calendário havia nos céus, é evidente, a luz e o sol se movimentando, mas o homem não tinha ciência. Não se esqueça que foram os anjos caídos que ensinaram os movimentos do sol e da lua. E aí nós temos um problema. Porque não há, então no céu, uma marcação, um sinal para me mostrar que dia é o shabat? Por que que eu acredito que o shabat lunar ele tem todo o sentido? Por quê? Porque ele depende da lua. Não é uma conta que eu, não é um sete, 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 que aí depende do testemunho de outro homem. Acreditando que a lua me dá marcação mensal para o shabat, eu tenho no céu o sinal para eu contar. E isso que para mim faz todo sentido. O criador não ia colocar no céu uma forma de achar o shabat? Então o cara que acredita no testemunho tem que seguir o sábado. Ele vai ter que acreditar que é o sábado dentro de um calendário gregoriano. Quem garante que o sete é o sétimo do calendário gregoriano? É aqui que é a pergunta. Por que que o sete não é na sexta-feira? Porque nós estamos falando do gregoriano, que era o calendário do Júlio César, um calendário romano, que até então não existia a forma. Isso vem com os idólatra. O calendário sempre foi lunisolar, bíblico. Sabe, então, e o que a gente acha na Bíblia ali é a Lua sendo responsável pela marcação dos dias. Então, eu respeito quem quer seguir o sábado. Sem problema nenhum. Agora, dizer que o calendário não é lunisolar, aí vai para o absurdo, a loucura, irmão, me desculpe. Dizer que o calendário bíblico não é lunisolar é desconhecer os textos bíblicos. Eu apresentei aqui muitos outros que eu podia, mas para mim vai ficar cansativo ficar falando uma coisa que você consegue pesquisar. Amém? Já dei aí os versículos, já mostrei. Amém? Eu desejo a todos que vocês... Se você acredita que o calendário do Criador é o solar, refuta a Bíblia. Você pegou os versículos? Fiferamente, irmão, não dá, né? Por favor, né? Eu vou me dispensar aqui. Depois de ter lido ali Isaías, mostrado que a lua é a palavra mesmo, é a mesma palavra, tem a mesma raiz. Ah, por favor, não dá, né? Se é solar, fica com o solar. Amém? Eu não estou aqui para debater isso. Se você quer que seja o calendário do Criador seja o de Júlio César, pobre é meu, amém? Um abraço a todos, saúde. Fique na paz. Cada um tem o direito de escolher o que quer. Agora, tem que usar a Bíblia. Eu quero que as pessoas venham mostrar nas escrituras. Paz de ser pior na cabeça dos outros. Pega você e prova. As pessoas, elas vêm para a internet falando, é igual falar que a palavra amém é uma palavra errada. aonde que tem isso? Aonde? A Baal é senhor. Aonde? Baal é proprietário. Primeira tradução é proprietário, dono ou marido. Aí eu estou falando se eu estou falando Baal. Não, você não está falando Baal, não. Isso é uma grosseria gramatical. Baal é uma palavra que está lá na Torá. eu boto aqui a palavra marido agora aqui e eu encontro a palavra Baal dentro da Torá. Então as pessoas vêm para a internet e eu não sei de onde eles tiram essas coisas. Que amém é pagão, que senhor é Baal. A terceira tradução no significado senhor é no sentido de proprietário, não da vocalização. Primeiro que em hebraico nós temos uma palavra senhor que é Adonai. Adonai é meu grande senhor. O sentido significado. Então as pessoas têm que entender que quem criou as línguas foi o eterno, foi o diabo. Foi Deus que dividiu as línguas. Outras pessoas me falam ah, eu não falo amém porque amém é pagão. É na sua cabeça. Na sua cabeça que não estuda. Ah, porque Baal é senhor. então nós temos um problema que Baal está na Torá como marido, como marido, como proprietário. O proprietário de uma terra era chamado de Baal. é pagão? Não. Se usaram a expressão Baal para uma dividade pagã, você tem que analisar dentro do texto a partir de que momento e essa coincidência da vocalização ou da mesma palavra semântica, o cara usa a palavra para uma coisa e usou para outra. Sara é princesa, mas Sara também é o nome. Então, você tem que entender quando se traduz a expressão. Está se referindo no quê? Baal está se referindo à divindade pagã ou está se referindo ao marido? O contexto vai te dar. Mas as pessoas vêm, fazem o vídeo, é muito fácil fazer vídeo e falar que amém é pecado. Você pode chegar aqui e falar o que você quiser. não provou, não adianta. As pessoas que, por exemplo, tem um de Brenado, fala que barba é pecado. Ter barba é pecado. Então, quando eu era lá da Breia, toda, não sei hoje em dia, mas na época, os mais antigos, eles eram muito severos. A barba é pecado. Na cabeça deles. Deus te fez o pelo no rosto, aí é pecado. Você tirou isso da onde? De lugar nenhum. Há textos na Bíblia mostrando que era uma vergonha não ter barba. Então, da onde que esses homens... Então, hoje você vê um sofisma ridículo. É umas doutrinas sem pé e sem cabeça. Todo mundo hoje pega uma câmera e bota o que quer na internet. Sem um pico de responsabilidade. Sem responsabilidade porque todo mundo acha que pode falar o que quer. Mas não é assim. Você tem que ter embasamento pra você falar o que você quer. simplesmente abrir uma cama e jogar o que quer. olha, eu tenho que ficar vindo aqui e ensinar o que os outros ensinando errado. Então, cuidado com o que você tá ouvindo. Você tem que ter cuidado. É cada pergunta que me fazem. Não, porque é igual esse pessoal que usa cantar de Salomão pra falar de vida conjugal. Pelo amor de Deus, gente. Vocês querem usar... Primeiro que as pessoas precisam saber como que surgiu a canonização do Antigo Testamento. Foi depois de Cristo. Depois tem que saber como que o Cantares entrou na Bíblia depois de muita discussão e eles considerarem Cantares de forma poética, de forma figurada. Não literal. Então, Cantares e Salomão não pode ser usado literal. Porque ali, na verdade, só entrou no cano porque a discussão chegou ao concílio, as ideias lá, chegaram a conclusão que Salomão estava falando de Deus e Israel. Então, você não pode pegar cantar de Salomão pra falar de vida conjugal, porque não pode. Não é um texto literal, não é ensino prático de vida conjugal e quanta gente vem pra internet falar o que quer usar no livro de Salomão. Nem sabe, entrou no segundo século, entrou tardiamente no cano bíblico, um livro que não queria que entrasse, não foram os apóstolos que escolheram Cantares como inspirado, foram os homens que escolheram, não queria deixar de fora o livro de Salomão. A inspiração, há alguma inspiração pra se usar ali? Pelo amor de Deus, gente. Então, as pessoas nem sabem como eles pegam a Bíblia na mão e falam assim, aqui está, aí, merrante palavra de Deus, tá? Só que você primeiro tem que me dizer qual é a Bíblia verdadeira, a católica ou a protestante? Ou a judaica? Porque os judeus não acreditam no Novo Testamento, eles só usam o Taná. Vai ter grupos judaicos que nem acreditam, por exemplo, no livro de Daniel. Então, qual é o cano que é o bíblico? Outra coisa, por que que o livro católico que vem antes do protestante tem mais livro que o protestante? Não é se você sair e falar a Bíblia está na minha mão, a Bíblia está na tua mão, mas não é essa a Bíblia que os apóstolos tinham. Tem livro aqui, nessa Bíblia aqui, que Pedro não Pedro não conheceu. E há livros na Bíblia católica que não estão aqui. E aí nós vamos entrar numa questão, por que que Macabeus não está aqui? Macabeus 1, Macabeus 2, Sabedoria de Salomão, Tobias, Judite. por que que há livros menos livros? Ah, porque os protestantes tiraram. Aí eu pergunto, se a canonização católica foi inspirada, quem dê autorização de tirar livro? E aí nós temos um paradoxo aqui, mas pra mim não é paradoxo, aí vai ter um problema, se foi inspirado, por que que tiraram? se não foi inspirado? Não, quem é que deu autorização de tirar livro da Bíblia? Aí eu tenho a Bíblia de Jerusalém ali, que tem mais livro que essa Bíblia. A pergunta é por que que a Bíblia de Jerusalém tem mais livro que a protestante? Se a protestante veio depois? Alguém está errado. A Igreja Católica que colocou mais livros ou os protestantes que tiraram livros? Um dos dois está errado. Mas é o que eu estou falando. Tem que ter cuidado, tem que se estudar profundamente a história, os concílios, tem que estar debaixo da orientação do Eterno, Você acredita em Macabeus? Acredito, é um livro histórico. A história dos Macabeus está no Flávio José. Por que que não está na Bíblia? Agradeça a Lutero, aos protestantes que tiraram. Por que que eles tiraram Macabeus na Bíblia, Felipe? A minha opinião é porque fala da Torá. É porque fala contra o paganismo dos gentios. Então, quem está errado? Nesse caso, os protestantes que tiraram Macabeus 1, Macabeus 2. Essa é a minha opinião. Mas depois de fazer uma análise do livro de Macabeus. Mas o que que eu quero dizer? Eu quero despertar você para pesquisar porque homens erram. Você não vai achar que a canonização da Bíblia foi divina. Porque se foi divina, quem que escolheu os livros? E se foi divina a católica, o cano católico, por que que esse não tem os mesmos livros? Uma coisa eles têm igual. Os protestantes acreditam na anuação da lei. No sentido de novo, Velho Testamento. E nós não chamamos a Bíblia de Velho Testamento nem de de novo no Testamento. Não se cabe essa palavra. Nós chamamos de Aliança Tanar, na verdade é um acróstico, Torá, Nevi, Ketuvim, e chamamos de Berit e Herradachá, Aliança da Renovação. Sabendo que uma aliança não anula outra. Deus faz várias alianças com o seu povo. Essa é uma forma de enxergar a verdade plena. não existe o termo testamento, é um termo tardio. Deus faz com o povo é um conserto, é um acordo, é uma aliança. e visto que uma aliança não anula outra. Com isso, não estou dizendo que você tem que viver todo o Antigo Testamento, mas nós temos que ter cuidado para não sair falando que há um Novo Testamento porque isso foi jogada católica. Novo Testamento para anular o Antigo, para tirar o crédito, fazer as pessoas desacreditarem no Antigo ou não se envolver profundamente com o Antigo Testamento que é o Tanásio. Então, temos que ter cuidado porque Marcião, Atanásio, isso tudo vem no segundo, terceiro século para falar totalmente o contrário que o Messias disse. O Messias ensina que Deus é um, aí o católico ensina que Deus é três. O Messias diz que o Shabbat é doido seu, o católico diz que é o domingo. O dízimo é grãos, bois, é produtos da terra, o católicismo lá no Conselho de Macom faz o dízimo virar dinheiro. Aí você vê que tem muitas doutrinas que são dogmas, não são ensinamentos bíblicos, por isso que eu estou falando, para vir falar alguma coisa você tem que ter base, você tem que saber o que você está falando, a minha opinião, eu não quero saber da opinião de pessoas, eu não estou perguntando, a opinião de ninguém, eu estou procurando a verdade, não é a opinião de João de Maria, eu não vivo pela opinião dos outros, eu vivo pela verdade, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, fundamentação tem que estar na Bíblia, a palavra, a palavra amém é bíblica, é bíblica, só que não termina com m, termina com num, amém, então a gente tem que, a gente tem que se aprofundar e pesquisar, Baal é, 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 Baal é senhor, vamos ver aqui, a palavra aqui, ó, a palavra marido na Bíblia, e vamos pesquisar, em Deuteronômio, aqui, ó, Deuteronômio 2113, 2113, despirá o vestido do seu cativeiro e ficará na tua casa, chorará o seu pai e a sua mãe durante o mês, que eu até usei esse texto hoje, depois disso, a tomarás, tu serás, tu serás seu marido e ela, tua mulher, palavra marido aqui, Strong 1166, Baal, dominar sobre, possuir, ser proprietário, tá aqui, no texto hebraico, palavra traduzida para marido no português, então, você consegue desmontar o dogma, a falácia, com a Bíblia, não precisa fazer muita força para provar o que está aqui, é só você ter Bíblia, gente, Bíblia, tá ok? Bíblia, amém? O eterno ilumine em nome de Yeshua, amém, 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 fique na paz, amém, cada um dará conta de suas ações, vem mostrar na Bíblia que a lua marca o dia, amém, Marcos Dias, isso está provado, agora, se existe calendário de Curran, calendário de Enoque, calendário do José, calendário da Maria, não pouco me importa, eu quero saber o que está na Bíblia, amém, eu respeito quem pensa diferente, tá bom, mas eu trago o que está nos escritores, está ali, e acabou essa, amém, Moisés usava esse calendário, os apóstolos usavam esse calendário, enfim, foi mudado, Yeshua, na época dele, foi usar esse calendário, e a gente precisa ter bom senso de analisar tudo, amém, eu sigo o Lune e o Solar, que eu já mostrei, a gente coloca o calendário todo mês, para mim, é o calendário, amém, eu sei que todas as coisas serão restauradas na volta do Messias, isso nós sabemos, amém, mas vem dar meu parecer aqui aos irmãos, amém, no tempo o Messias está vindo, amém, e ele vai trazer sobre nós, amém, todas as dúvidas que ainda restarem ao seu povo, ele vai tirar, amém, mas sair da Bíblia é uma coisa que eu não faço, ter que ir lá no Apócrifo para mostrar alguma coisa, eu não vou, se não está na Bíblia, eu não vou seguir uma hipotética ideia que acharam no Apócrifo que acharam em tal lugar, eu não vou seguir isso, amém, não vou seguir isso porque é só uma questão de pesquisa na própria Bíblia, amém, que o Eterno os abençoe, e se o caso fosse de existir um outro calendário, um outro calendário, e se caso houvesse, aí que vem a questão, se existe um outro calendário, vai ser baseado no quê? Não vai ser baseado na luna e no sol? Ah, por favor, irmão, Gênesis 1,14, Gênesis 1,14, tem que ser baseado na lua e no sol, não dá para fugir isso, Gênesis 1,14, irmãos, vamos terminar lendo Gênesis 1,14, ó, disse também Elohim, aqui ó, o texto hebraico, vai homelorri e errir, haja luzeiros, no firmamento dos céus, para fazer badau, separação entre dia e noite, e sejam eles, para sinais, ote, sinal, marca, lembrança, para estações, moede, tempo, determinado, para dias, e para anos, e sejam eles, eles, o sol e a lua, para, ote, sinais, para tempos determinados, que é traduzido para estações, moede, moedá, segunda crônica, 8,13, então, o sol e a lua, eles, sejam ele, para sinais, dos tempos determinados, ponto, que vocês acham, não me interessa, amém, desculpe a minha franqueza, quando a pessoa não aceita a Bíblia, para mim, meu irmão, não dá, o que vocês pensam, acreditam, eu não estou aqui para isso, está na Bíblia, que Deus criou eles para sinais, é o que eu acredito, amém, um abraço, fique na paz, em nome de Exua, amém, deixe seu jóia aí, amém, um abração, saúde, em nome de Exua, amém, amém.